Música Empresas de todo o Brasil devem fazer até esta sexta-feira declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. A expectativa da Receita Federal do Brasil é que sejam entregues até o dia 28 aproximadamente 1 milhão e 500 mil declarações. Mas até a última sexta-feira foram entregues apenas um terço, cerca de 566 mil declarações. Estão dispensadas de fazer a declaração pequenas e micro empresas optantes do Simples Nacional, que é o regime diferenciado de arrecadação de tributos. Quem atrasar a entrega vai pagar multa, assim como quem omitir ou prestar informações incorretas. O programa para fazer a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é o www.receita.fazenda.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida. O programa para fazer a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é a declaração já está disponível no site da Receita Federal, que é a declaração já está disponível no site da Rece